Com a rainha do meu destino Fui conhecer o jardim de Alain Onde nas flores, nas madrugadas Ainda canta o sabiã Carnes morenas de mato grosso A paz do mundo achei por lá Árvores lindas e bem cuidadas Soltando flores amareladas Sobre as calçadas de Cuiabas Domingo triste da despedida Chora a viola do Crislin Deixei o mato grosso do norte Mas pela deusa chorando eu vim Eu fiz pra ela um simples verso E o universo sobeu pra mim Minha viola brilhou nos campos Devido aos bandos de pirilampos Dos verdes campos da de coxi A nova aurora tão radiosa Aconteceu e segui além Em campo grande fiquei pensando Por que será que amo outro alguém? Mas o amor assim repentino Às vezes vale por mais de cem Mortei de mato tão caprichoso Daquele lindo rosto charmoso O olhar manhoso de quem quero bem Adeus morena, Marco Grossesse Não sei se foi meu bem ou meu mal Só sei que nunca em minha vida Eu encontrei outro amor igual Adeus gatinha tão carinhosa Estátua viva, escultural Adeus menina de fala franca Que tem a graça, beleza e panca Da garça branca Do Pantanal Saia das meu bem ou meu mal Que tem a graça, beleza e panca E aí E aí E aí Obrigado.